Os Viverais A Explosão do Brasil Quero tanto o seu amor Quero ter você de volta Sem você aqui comigo A solidão não me solta Lembro que na primária Pegava flores pra você No verão a gente viajava Impossível de esquecer Se ela não me quiser mais Sei que vou me enlouquecer Meu amor eu não aguento Tô indo atrás de você Vou agora sem parar Ela nunca está sozinha Sempre está com seu par Assim como a andorinha Sozinho não sou ninguém Eu sou tudo e mais um pouco Coladinho com meu bem Os Viverais Chora, peito, vem chorar A Explosão do Brasil Não aguento essa saudade Está me tirando o sono Tô bebendo e tô larga Feito um cachorro Feito um cachorro Sem dono Se ela não me quiser mais Sei que vou me enlouquecer Meu amor eu não aguento Meu amor eu não aguento Tô indo atrás de você Boa, boa, boa a andorinha Boa, boa sem parar Ela nunca está sozinha Sempre está com seu par Assim como a andorinha Sozinho não sou ninguém Eu sou tudo e mais um pouco Coladinho com meu bem Boa, boa a andorinha Boa, boa sem parar Ela nunca está sozinha Ela nunca está sozinha Sempre está com seu par Assim como a andorinha Sozinho não sou ninguém Eu sou tudo e mais um pouco Coladinho com meu bem Coladinho com meu bem